Vai, senta lá que o papai vai te ensinar. Isso, senta. Tem outro sapato aí? Nossa, não é que tem mesmo? Peraí que o papai vai pegar. Então, senta lá que o papai vai te ensinar. Senta lá. Pega isso aqui. Mas senta. Senta lá pro papai te ensinar, Ana. Ana Luíza, senta lá que o papai te ensina. Vai, senta lá. O papai vai te ensinar a colocar o sapato. Você não quer aprender? Não quer aprender? Aprender. Aprender. Então, pega o sapato. Senta lá que o papai te ensina. Vamos lá. Por que você tá jogando? Hein? Por que você tá jogando? Pai. Eu tento te ajudar, você não deixa. Você quer que eu te ajude? Então, deixa eu te ajudar. Eu vou te ajudar. Daqui que eu te ajudo. Dá. Daqui que eu ajudo. Cadê o outro? Aqui, ó. Outro. Outro. Daqui pro papai. Papai te ajuda. Mas você não deixa eu ajudar. Deixa que eu coloco, tá bom? Senta lá que o papai coloca. Senta pro papai colocar. Daqui. Tá. Ó, papai vai te ajudar, Ana. Ana, Ana. Papai te ajuda. Vai, coloca o pé aqui. Coloca. É, o papai te ajuda, tá bom? Senão você não consegue. Deixa o papai colocar. É, senão você não consegue. Aí fica todo mundo aí julgando o papai, dizendo que ninguém te ajuda. Mas você não quer, tá bom? Tá, agora deixa aqui que o papai... Ana, o papai te ajuda. Ana. Deixa que o papai põe. Deixa que eu te ajude, Ana. Deixa que eu te ajude, Ana. Deixa que eu te ajude, Ana. Tá bom? Eu coloco. Isso, o papai ajuda. Ana Luíza, você é um bebê ainda. Você é um bebê. Você é nenê. Ela encolhe o pé. Isso. Tá, então coloque sozinha. Dá pro papai, dá pro papai. Dá pro papai põe. Dá pro papai, obedece. Dá pra colocar, Ana. Deixa eu colocar. Deixa que o papai põe. Senta lá. Isso, senta e deixa que o papai põe. Ele não entra sozinho. Eu tenho que te ajudar. Vai. Ó, então tá. Então coloca aqui o pé. Ó, coloca. Ana, os dois. Eu e você. Vamos lá. Coloca o pé aqui. Vai. Aqui, ó. Pezinho. Ó. Tá vendo? Tira a mão da frente. Ó, ó. Olha o que ela faz. Ó, tá? Vamos aqui com o papai e te ajuda. Tá bom? Ó, peraí. A língua aqui dessa coisa. Olha aqui. Ana, vai. Sim. Senta aí e coloca o sapato. Deixa que eu coloco. Espera que o papai põe. Dá o pé. Deixa que eu coloco. Deixa que eu coloco. Deixa que eu coloco.